Se tem um segmento que tem ressignificado aqui em Alagoas, é o mercado de bazares. E a gente está aqui com as empreendedoras, a Débora Brandão e a Liliane Pinheiro, que são organizadoras de um bazar, para falar um pouco sobre as mudanças que têm ocorrido dentro desse setor. E aí, Débora, como é que tem modificado o setor de bazares aqui? Quando a gente iniciou o nosso trabalho, Vanessa, a gente fez um trabalho muito de dentro para fora. Então, não houve naquele primeiro momento uma pesquisa tão aprofundada, porque não foi um surgimento essencialmente comercial, onde a gente fez um estudo de mercado, enfim. Mas a gente tem agora, depois de um ano passado de experiência, de alguns eventos realizados, a gente tem começado a se inteirar mais desse universo. E, na verdade, tem uma parte que a gente já vivenciava, porque nós fomos mães de bazares online, tem várias iniciativas no Facebook, no Instagram. E aí, depois que a gente começou a caminhar mais dentro desse mercado, mesmo que não de uma forma tão mercadológica ainda, a gente começou a observar outras iniciativas. Então, tem bazares presenciais, e a gente já percebe que tem uma expansão maior do que um tempo atrás, como também tem uma aceitação muito maior. E por que você acha que tem essa aceitação maior? Porque antes tinha um preconceito, né? Aquela ideia de que o bazar só vendia coisas velhas, coisas que ninguém iria querer mais. Enfim, hoje mudou um pouco, não foi? Isso, mudou. Mudou bastante. A própria experiência das pessoas, porque elas visitam bazares, elas percebem que não é assim, tem muita coisa de qualidade, muita coisa bacana. Acho que o contexto que a gente vive tem tudo a ver com isso também, porque todas as iniciativas, todos os segmentos de produção, de comércio, estão precisando pensar em responsabilidade, pensar em renovação. É um momento em que tudo se encaminha para isso, então as pessoas estão mais conscientes e reutilizar também faz parte desse processo, né? De a gente mexer um pouco com essa cadeia de produção. A gente tem hoje uma cadeia de produção que ela é muito linear, né? E hoje eu li uma frase muito interessante no Facebook, que falava assim, antes de jogar alguma coisa fora, pense que não existe o fora. Essa perspectiva aí de sustentabilidade, né? Ela já começou quando vocês pensaram em fazer um bazar ou vocês foram amaturando, amadurecendo com o tempo? A perspectiva de reutilizar pensando no ambiente, no meio ambiente, já foi logo desde o início, né? As nossas vidas foram ressignificadas depois da maternidade e aí vem várias coisas. Vem a preparação para o parto, vem o uso da fralda de pano, e vem a separação do lixo em casa, e vem o bazar na hora do enxoval, ou reutilizar até das pessoas da família. E aí, quando a gente pensou no bazar, pensou no bazar presencial justamente para a gente dar um novo movimento para essas peças que ficam no guarda-roupa das pessoas, né? Dar um novo sentido de uso, que são super novas, mas também trocar outras experiências de cuidado, né? Mútuo de cuidado com o ambiente, com a terra. E vocês falaram sobre a questão do bazar ser presencial aqui em algumas oportunidades, e a gente percebe que tem crescido muitos bazares que são online. Por que o diferencial de ser presencial? Porque a gente não foca só no bazar do comprar e do vender, a gente foca justamente nessas relações de troca, né? Então é um dia inteiro de programação, onde toda a família vai ter o seu momento, da criança, o marido, a esposa, e vai passar um dia agradável, vai ter comida de qualidade para se alimentar, vai ter roda de conversa, vai ter oficinas, vai ter programação para a criança, vai ter um espaço montado, pensado para a criança. E é um bazar coletivo, né? A Liliana e a Débora, elas criaram o Buscar Bazar, e tem todo esse diferencial também de que convidam pessoas de fora para participar do bazar e também para comercializar. É uma possibilidade de pessoas começarem a se inserir, que não estão trabalhando, por exemplo, começarem a se inserir também, de alguma maneira, ter uma renda e etc. É uma oportunidade porque a gente trabalha, a gente disse que o bazar não tem dono, a gente trabalha de uma forma colaborativa, de uma forma totalmente diferente. Então a gente convida as pessoas a fazer parte do evento. Você me ajuda, eu divulgo você na minha rede, você me divulga na sua rede, e assim a gente vai mutuamente crescendo. A gente vem construindo bem esse significado de parceria, né? É proposta também do Buscar Bazar trabalhar colaborativamente, porque assim, a gente não se toma como referência de consumidoras super conscientes, ou de que a gente já conseguiu alinhar todos os hábitos saudáveis. Não, a gente está numa experiência, numa construção. Vocês fizeram quantos bazares até agora? Nós já vamos para a quarta edição, vai fazer um ano da primeira edição no dia 9 de outubro, e a próxima edição vai acontecer nesse fim de semana, 7 e 8 de outubro. E aí eu aproveito para explicar como funciona, como são essas parcerias que a gente falou, que a Débora falou. Existe a mãe, que vai trazer a roupa do seu filho, ela se inscreve, tem um período de inscrição, e ela traz a roupa do filho, de 0 a 7 anos, ou dela, e ela pode se inscrever e expor aquela roupa nesses dias, e vender aquela roupa. E ali mesmo ela já faz outros contatos, de repente ela já compra outras roupas também, naquele mesmo momento. Então funciona dessa forma. A inscrição, que a mãe se inscreve, para levar a roupa dela e da criança, ou a mulher que não é mãe também se inscreve, para levar a roupa dela. E tem o parceiro, que nos ajuda a montar o evento, a divulgar, a fazer as oficinas, a fazer as rodas, que vai também estar tendo a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Mudou muito do primeiro bazar, até esse que vocês estão realizando agora, quarta edição? Mudou. Mudou. A gente faz uma coisa bem acolhedora e organizada, mas todo final de edição tem os ajustes, e a gente tenta melhorar ainda mais, para quem vai e visite, e vai para comprar, ou vai para uma roda de conversa, ou vai para uma oficina, ou vai só para almoçar, se sinta o mais acolhido, e naquele ambiente mais agradável possível. Então, a gente sempre vem evoluindo, vendo o que não deu certo, para mudar, o que deu certo e vamos continuar, e o que a gente pode acrescentar. Perfeito. E uma pergunta que não quer calar, porque a gente vê muitos bazares hoje, que os preços são mais caros do que lojas. São acessíveis os preços? Vocês estão se preocupando também com essa questão dos valores e tudo? Sim, o preço é muito acessível. Nós temos peças, eu diria, que a partir de R$ 5,00. E são peças bem conservadas, até menos que R$ 5,00. Porque a pessoa que vai levar essa peça para lá, ela vai pelo dia de encontro que ela vai ter. Ela não vai pela comercialização, ela vai colocar aquele valor simbólico, só para passar aquela peça para outra pessoa. Então, são peças muito conservadas, e muito baratas. Querem passar para a programação também, do que vai acontecer nessa edição do bazar? O evento vai contar com o bazar de peças, durante todo o evento, no sábado e no domingo, de 10 às 16, e funciona também o dia inteiro, uma cantina, porque as pessoas já costumam, o Buscar Bazar já está com essa proposta, e as pessoas já entendem dessa forma, vamos lá passar um dia legal, ter uma experiência boa. Então, a gente tem uma cantina, para que as pessoas possam passar o dia conosco. E aí, vamos ter a oficina do Balanço dos Sonhos de novo, que as pessoas adoram fazer. Dessa vez, a gente vai ter a oficina de confecção de livros, onde o cuidador vai fazer com o seu filho, criar uma história e confeccionar um livro, chantala, massagem para bebês. Roda para a gente conversar sobre o enxoval consciente, que é uma grande dúvida de famílias, principalmente famílias de primeira viagem, e que é uma grande questão de consciência de consumo. E aí, a gente vai ter essa conversa. Enfim, vamos ter roda de acolhimento feminino, uma série de atividades, consultoria, sobre o enxoval. Vamos ter um especial nessa cantina, que o almoço vai ser preparado pelo chefe Boris, do Bistrô Narruani. Então, vai ser um almoço bem especial, saboroso e com preço de bazar. Então, a programação está bem recheada. E para crianças, o espaço Brincar, como a gente sempre tem, que a Vila Materna vai estar organizando, e vai ter musicalização para as crianças, oficina, contação de história, tudo com muito critério, com muita qualidade. Então, é uma programação de fim de semana inteiro e para passar o dia inteiro, com família, entre amigos. Obrigada, gente. Obrigada também, Vanessa.